e vocês eu sou Cristina consultora multimarca de cosméticos e trazer para vocês aqui a revista do ciclo 19 casa estilo da Avon essa mesma ciclo 19 casa estilo da Avon você já está vendo na capa o tema de natal então vamos ver o que tem de bom nessa revista eu vou mostrar para vocês você que tá aqui no canal não tá inscrito ainda se inscreve no canal para ajudar o canal a crescer comenta compartilha e vamos ver o que tem de bom aqui conto com a sua ajuda tá se você já era inscrito no canal verifica se você ainda está inscrito no canal que o YouTube tem tem tirado algumas pessoas tem tira desinscrito alguns seguidores então confere se o Sininho tiver aparecendo aqui você não tá inscrito e vai ali se inscreve de novo no canal e ativa o sininho as notificações tá bom conto com a ajuda de vocês bom como vocês estão vendo ofertas exclusivas da Avon direto no seu celular quem quiser ver a revista digital pode apontar para esse QR Code e você consegue ver as revistas digitais do ciclo vigente tá no caso aqui você vai ver a revista sem tá com 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 nenhum consultor indicado nessas revistas tá mas vamos ver lançamento cada detalhe importa isso aqui é uma é uma toalha caminho de mesa de natal é uma toalha tipo trilhozinho que você pode botar na sua mesa para decorar se for uma mesa pequena aí fica a seu critério e na compra de qualquer produto das páginas 4 a 9 você leva esse caminho de mesa por 14 99 com 10 reais de desconto do preço normal dele tá gente então quem gosta de fazer uma mesa no natal tá aí uma boa sugestão aqui temos deixa eu ver aqui deixa eu só diminuir aqui um um pouquinho não precisa ficar tão grandona assim crie memórias com uma mesa de natal deslumbrante aqui você tem a opção de comprar um jogo de talheres todo trabalhado bem bonitinho ele é uma efeito de metal tá aqui não diz qual é o metal mas é um jogo de talheres bem bonito ó decoração a decoração a decoração é complementada pelos talheres com detalhes elegantes de arabesco bem bonito em gostei até aproximar para mostrar melhor ó diferente né para ser usado em datas especiais né bem legal e vem ó o jogo de talheres natal vem colher garfo e faca tá aqui não diz a quantidade né mas acho que é um jogo para quatro pessoas né é deve ser um jogo para quatro pessoas tem aqui mais promoções tem esses novos pratos rasos ou pratos rasos natal e jogo de dois pratos fundos natal os dois jogos de pratos são só dois pratos por jogo então se você quiser quatro pratos tem que comprar dois jogos se quiser oito pratos tem que comprar quatro jogos tá você ter oito oito pratos para você usar na sua ceia ou você pode comprar opção aqui ó kit quatro pratos sendo dois pratos dois jogos de dois pratos de sua preferência você pode escolher dois jogos de pratos rasos ou dois jogos de prato fundo e você paga nos quatro com um por 99 e 98 com desconto tá se economiza 60 reais na sequência não vale a pena para quem quer pegar mais unidades de dois em dois de quatro em quatro no caso aqui tem a opção também de você comprar jogo de xícaras com duas e pires e jogo de tigela cerâmica tigela é vendida unitariamente tá gente esse item exclusivo é uma edição limitada de natal então não vai ter depois e até durar nos estoques ou seja acabou o estoque acabou não vai ter reposição então aproveita e já faça o seu pedido logo na primeira semana desse ciclo para tentar garantir o seu tá pano de prato potinho vou seguir tá tudo no mesmo tema de natal as tigelas eu gostei dessa jarra aqui eu vou querer comprar pra mim ó jarra com espremedor floral essa aí eu achei legal porque já espreme já cai direto ali facilita né até porque eu tenho o meu que é um laranjinha que eu comprei na avon também é um pequenininho ele é pequenininho eu prefiro um que seja maior que eu consigo usar com várias frutas tamanhos variados o pequenininho já uso mais só para coisas menores quando tem uma fruta grande é um pequenininho fica muito legal vou comprar para mim espera seja bom aqui tem potes de 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 vários tipos de frio já precisa guardar na geladeira né todas essas embalagens esses potes são de plástico de boa qualidade esse kit de três potes de jogo de três potes também é legal tem os medidores e por aí vai ó legal para quem quer ter uma faca para usar na cozinha que não seja uma faca de metal né faca normal você tem a opção de ter essa faca aqui ó faca multiuso de plástico essas facas elas são de boa qualidade elas são de material mais rígido que você consegue com certeza cortar um pimentão cortar qualquer coisa ali sabe elas tem uma qualidade de dureza que ajuda né aqui temos uma jarrinha né a gente chama de moringa né com detalhes ali flor bela não sei o que jardim não dá para ler a mensagem que a gente ele são milho mas é bom para quem gosta de deixar do lado da cama né para ir de noite vai deixar uma garrafinha d'água do lado da cama deixa essa moringa aí se der sede você pode beber sua água na madrugada aqui temos desconto ó das garrafas de 500 ml da inovao é a gente acho que não é nessa garrafa não diz que é da inovao é mas eu acho que é ou não é né porque não está escrito aqui então sei fiquei na dúvida agora pode ser que não seja da inovao é essa garrafa mas de qualquer forma são garrafinhas boas para o dia a dia para vocês tomarem bastante água e eu principalmente tomo água toda hora a boca resseca né tem que tratar vamos seguir para o vídeo não ficar muito longo coleção disney você pode comprar o kit da marmita que vem a bolsa térmica o jogo do talher e a marmitinha ou se não quiser comprar só separados que você deseja tá aí você paga o preço um pouco mais elevado mas o kit sai sempre mais barato seguindo tem mais produtos da linha disney que vai pra quem gosta de tudo da disney aproveita os aromatizantes de ambiente tem vários são seis opções desse formato de 150 ml potes de mantimento de tipo né organizar sua cozinha olha o que voltou gente eu tô muito contente eu pretendo comprar porque eu gosto muito e sinto falta os aromatizantes de ambiente foram os primeiros a serem lançado principalmente esse daqui ó o maçã rosa e baunilha para mim esse aqui é o melhor de todos voltou e olha o preço dele cheio gente ele custava 40 reais agora o preço cheio dele tá por 64 99 preço cheio mas tá na nossa oferta aqui ó leve qualquer produto desta página por 29 99 então tá mega barato mesmo sendo desconto menor nessa revista mas vale a pena aproveitar eu pretendo comprar pelo menos algumas unidades porque ele tinha saído do catálogo e agora voltou aí desse jeito então tem que aproveitar né gente mais produtos para você organizar sua lavanderia sua cozinha ou então organizar seu banheiro essa garrafinha aqui ó prática para as crianças é 500 ml é uma garrafinha bonitinha a forma de fechar a tampa dela é uma forma boa que deve dar direitinho dá para carregar penduradinha na mão se quiser tem coisas que vale a pena você ficar de olho tá barato 15 e pouco não tá caro não a não ser que alguém prefira copos tem vários tipos de tamanho de copos esse da sereia de futebol é um copo de 540 ml ainda vem com canudo né e a tampa ela levanta se você quiser bem prático né vamos seguir comenta o que vocês estão achando agora dessa revista aqui tem a oferta do bem oferta do bem 100% de lucro da venda dos produtos serão investido investido em saúde e direitos das mulheres então comprando esse produto aqui vocês vão estar ajudando essa causa a bom violência contra as mulheres e você comprando esse kit e vamos juntos você vem a bolsa térmica a garrafa e mais a marmita seja os três produtos aqui vem numa vez só tá então ajude se você quiser fazer parte dessa campanha aqui nós temos alguns acessórios de maquiagem né pra penteadeira né na hora de se maquiar na hora de se pentear kit de viagem o que mais aqui temos um negócio diferente ó depilação prática e sem dor é uma novidade aqui aqui se chama depilador mágico veja mais que acontecer umideça a pele com água morna ou use debaixo do chuveiro em movimentos circulares e suaves até remover todos os pelos pode ser usado em pernas nos braços nas axilas na região íntima estranho não é diferente fiquei curiosa que isso aqui fiquei curiosa e ao mesmo tempo meio receosa não sei o que é isso né como é que ele depila é lâmina ou é algum produto que vem aqui nessa parte branca não dá pra entender o bom que ele é um formato reduzido que dá pra carregar na bolsa então só comprando pra gente saber se alguém comprar esse depilatório mágico aí comenta pra gente e mostra o que vocês acharam se é bom se não é tá bom deixa eu ver é gente tá chovendo aqui tá dando uns raios trovão então Pedro resolveu desabar aqui hoje agora potinhos infantis a linha Kids a linha da Disney Encanto pra quem gosta né e não menos importante tem a linha do Spider-Man a linha da Marvel tá aqui essa garrafinha também do Homem-Aranha né também é bem bonitinha é toda transparente gostei dela achei ela bem bonitinha dá vontade de comprar tem todas as garrafinhas porque são cada uma mais linda que a outra e aqui finalizando temos as colônias da para os adolescentes né para as crianças né da linha princesas do Homem-Aranha dos Vingadores do desenho Disney Encanto então comentem aqui o que vocês acharam dos produtos que vocês viram aqui pro Natal pro dia a dia comentem o que vocês acham vocês vão aproveitar alguma dessas ofertas aí do aromatizante que voltou deixa um comentário aí compartilha esse vídeo para as suas amigas e clientes e se inscreve no canal se você não é inscrito e deixa já o sininho ativado com o like também já marcado aí como gostei tá bom conto com a ajuda de vocês um beijo e até o próximo vídeo tchau tchau